Meu nome é Luiz Gustavo, eu vim de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Logo que eu olhei na internet esse evento eu achei super interessante, porque é uma maneira de ficar imerso na tecnologia durante uma semana. Eu vim basicamente pela área de desenvolvimento só. Ali está tendo algumas oficinas de desenvolvimento de games como mais. O que me chamou a atenção foi a oficina sobre XNA que está acontecendo ali no stand. Para o pessoal que não tem uma base de como começar a desenvolver jogos para Xbox e para Windows usando essa tecnologia, está super interessante. O problema é que tem que conhecer um pouquinho de linguagem C, mas para isso já tem uma oficina que acontece antes do pessoal ser nivelado. Foi super legal. Eu vim com uma galera do software livre lá de Porto Alegre, e depois de 23 horas de viagem no ônibus, mas foi muito legal estar aqui hoje.